Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de janeiro de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, ser precioso, como você está se sentindo hoje? Estou aqui para compartilhar uma mensagem especial com você. No momento, nos concentramos em descobrir possíveis obstáculos em áreas como dinheiro e amor. É destacada a importância de se alinhar com energias positivas antes de tomar decisões, focando em se sentir bem, confiante e em paz. Lembre-se, se uma situação que você considerou crucial não se desenvolveu como você esperava, não desanime. Há algo ainda melhor esperando por você, e a clareza sobre esse assunto chegará em breve. Sugere-se a participação em atividades que lhe tragam tranquilidade e satisfação, permitindo que você se abra para receber clareza e oportunidades positivas. O palestrante ressalta a importância de deixar de lado o que não funciona e visualizar a realidade que você deseja. Ela aprende com suas experiências, molda sua vida de acordo com suas lições e usa a polaridade como guia. Ela reconhece que não saberíamos o que queremos se não soubéssemos o que não queremos. Você é mais do que apenas um manifestante, você é um tradutor vibracional. Se você está interpretando vibrações de situações que não aconteceram como você esperava, provavelmente não se sente bem com isso. É hora de se reconectar com o seu verdadeiro eu e corrigir qualquer desalinhamento vibracional. Concentre-se em ser o líder da sua vida, sem depender de validações externas. Esse autodomínio permitirá que você corrija problemas de saúde, financeiros ou emocionais, alinhando-se com a versão de si mesmo que você admira. Lembre-se, se você não se inspira na pessoa que se tornou, é hora de resolver essa falta de alinhamento vibracional. Durante este período, é provável que você experimente uma cura intensa de antigas feridas emocionais. As emoções podem vir à tona e priorizar o autocuidado é crucial. Observe essas emoções sem se apegar a elas e respire através delas. Autoaceitação e gentileza consigo mesmo são fundamentais nesse processo. A Lua dá seus passos finais em Aquário hoje, querido Han, deixando você com vontade de explorar sua comunidade. Aumente o seu mundo encontrando pequenos recantos da sua área que ainda não foram vistos, concentrando-se em pequenos negócios e restaurantes. A maneira como você pensa e se comunica muda nas próximas três semanas, quando Mercúrio entra em Capricórnio esta noite, ajudando você a restabelecer limites e estruturas pessoais saudáveis. Uma energia sonolenta toma conta quando Luna migra para peixes esta noite, tornando-se um bom momento para se afastar socialmente para que você possa investir em algum tempo sozinho, muito necessário. Há muita ação para você hoje. Você pode estar ocupado hoje. Na sua pressa, não machuque aqueles que caminharam uma pequena distância com você. Seja educado e humilde. Novas oportunidades estão ao virar da esquina. Eles serão atraídos por você por suas ações positivas. Pratique a paciência. A mudança é a única verdade e acontecerá com você também. Seu plano de construção de império para 2024 começa hoje com uma lua nova em Aquário e sua 11ª casa de sucesso. Reserve um tempo para se visualizar no topo do jogo, seja lá o que isso pareça para você. Embora encontrar alegria no trabalho seja mais importante do que uma conta bancária inchada, não subestime seu valor. É hora de aumentar suas taxas ou aprimorar suas habilidades para conseguir mais dinheiro. O dinheiro é um recurso, não a raiz de todos os males. É como você utiliza que conta. Envie alguns e-mails de prospecção ou reserve algumas horas para aprimorar um discurso ou apresentação que você fará nas próximas duas semanas. Marte no topo do seu mapa indica energia extra e ambição para alcançar seus objetivos e avançar, querido Ares. Sua harmonia com Júpiter em seu setor de recursos pode inspirar seu lado empreendedor esta semana. Em vez disso, você pode ser excepcionalmente engenhoso em seu trabalho, valendo-se de seus talentos para fazer as coisas acontecerem. Essa energia incentiva o desejo de se sentir conectado e energizado pelo mundo ao seu redor. Você pode estar extraindo poder e motivação ao explorar novos métodos ou assuntos. Pode haver um bom impulso de uma pessoa que pode ajudá-lo a atingir seus objetivos, mas na maioria das vezes, é você quem está ativamente fazendo as coisas acontecerem agora. É um momento forte para a carreira e para questões práticas em geral, pois você está especialmente disposto a assumir o controle e ir atrás do que deseja. Os projetos se unem quase magicamente. Surgem oportunidades relacionadas aos esforços relacionados ao trabalho e à carreira, a sua reputação ou status. Pode ser um momento para aumentar a popularidade ou para obter vantagem nos negócios ou na carreira. Finalmente, uma mensagem encorajadora dos seus anjos destaca a chegada de uma nova conexão na sua vida. Estes encontros não são coincidências, eles são divinamente orquestrados. Preste atenção nas pessoas que geram familiaridade, conforto e segurança para você. Confie no processo e tenha fé que aqueles que entram em sua vida neste momento têm um propósito significativo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo O cavaleiro de ouros no relacionamento Uma energia de rotina e resistência à mudança é revelada em seu relacionamento. Você pode estar lidando com situações cotidianas que são difíceis de mudar. Este senhor tende a seguir em frente, mas com cautela e com um plano estabelecido. Página de copas e notícias empolgantes O cartão página de copas aparece indicando o recebimento de notícias emocionantes ou emocionantes. Eles podem estar relacionados com seus filhos, irmãos ou amigos. É uma energia de aproximação afetuosa e de necessidade de acreditar em algo. Seis de ouros Valorizando o econômico e o local de trabalho A presença dos seis de ouros sugere que no relacionamento há uma valorização significativa dos aspectos econômicos ou de trabalho. Pode haver uma pessoa que se concentra nessas áreas e avança lentamente, buscando rotina e estabilidade. Nove de espadas Ansiedade e preocupação A carta nove de espadas sinaliza ansiedade e preocupação. Você pode acabar revirando muitas situações em sua mente. É essencial abordar essas preocupações para evitar sofrimento emocional. A leitura diária destaca a importância de tomar decisões claras em sua vida amorosa e de enfrentar comunicações vagas em seus relacionamentos. A resistência à mudança e a valorização dos aspectos econômicos podem estar a afectar a harmonia. Lembre-se de manter a fé e a esperança, mas também de lidar com qualquer ansiedade que possa surgir. A abertura emocional e a tomada de decisões serão fundamentais para avançar positivamente em seus relacionamentos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você está prestes a se tornar o assunto da cidade, Ares. Não se surpreenda se parecer que todo mundo está falando sobre você e sua carreira quando Mercúrio entrar em Capricórnio. Como esse trânsito mercurial pode se referir a todos os tipos de conversa, você poderá ouvir bastante sobre si mesmo. Felizmente, não existe publicidade negativa, especialmente quando você está confiante em suas capacidades e trajetória profissional. Portanto, você também pode usar esse trânsito mercurial para se tornar mais conhecido em seu setor ou área profissional. Este é um dia positivo para trabalho e comunicação e você poderá receber boas notícias sobre seus planos financeiros de longo prazo. Quanto mais você se concentrar agora, mais atrairá boa sorte. Portanto, não deixe a procrastinação atrapalhar e não desanime com pequenos contratempos. Há muito o que esperar e a colaboração está a caminho para você. Pense nos seus planos de longo prazo e seja adaptável quando necessário. O futuro é seu. Estenda a mão e agarre-o. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de janeiro são 12, 23, 45, 16, 37, 20 Amor diário As coisas realmente estão se movendo e voltando à via rápida, Ares. Nosso planeta mensageiro cósmico, Mercúrio mental, entrará novamente no território que visitou anteriormente. Nas próximas semanas, ele visitará a sua décima casa solar de conquistas. Você sentirá uma onda de atenção devido às suas energias cósmicas aqui e agora. Embora isso desvie sua atenção para seus legados amorosos, também pode desviar seus pensamentos dos assuntos do coração. Porém, não fique totalmente focado no progresso na carreira, pois você notará que seu relacionamento ou vida amorosa se torna uma prioridade secundária. Tente sempre reservar tempo para o seu único. A lua está em aquário e na sua décima primeira casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que se baseia na honestidade, onde ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto se desafiam constantemente a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra a partir de uma intenção positiva seria verdadeiramente um presente para todos. Deixe que o amor entre você e seu amante brilhe para todos. No trabalho É hora de focar em seus talentos e não se preocupar com seus pontos fracos. Esta é uma era de vitória para você. Você é firme e decidido em sua estratégia e será extremamente preciso em suas palavras. Você pode receber alguma riqueza inesperada de propriedades ancestrais ou de investimentos anteriores. Mas tome cuidado para não confiar em ninguém envolvido na transação monetária. Hoje é um bom dia para se perguntar estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em aquário e na sua décima primeira casa. Se você sente que não está, por que isso acontece? Agora, o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que aconteça te chame para ser o que você faz no trabalho, trabalhe nisso paralelamente como um hobby. Saúde Sua saúde é boa e você desfruta de um bom espírito. Seus entes próximos podem adoecer ou apresentar sintomas de adoecimento. Fique de olho neles. Ofereça-lhes ajuda, sempre que puder. Além disso, passe algum tempo de qualidade em casa. Evite comer junk food ou sair. É um dia para se divertir com a família comendo comida caseira. Esta é uma boa semana para focar na sua saúde física, Ares. Experimente uma nova rotina de exercícios ou atividade, como caminhadas ou escaladas, para fazer seu sangue bombear. Leve ou use Red Jasper para ajudá-lo a se manter motivado e energizado. Comer alimentos ricos em proteínas, como frango ou tofu, ajudará a sustentar os músculos. Reserve algum tempo para cuidar de si mesmo, fazendo uma massagem ou tomando um banho relaxante. Família e amigos Os assuntos vão valer muito a pena hoje. Você será irresistível para quem o acompanhará na viagem de hoje. Se surgir alguma dúvida sobre o que você está fazendo é correto ou não, reserve um momento para reavaliar sua decisão. Mas você já é adulto, então não haverá muitos desafios a enfrentar porque você se entrega aos prazeres. Sua atenção será desviada do quarto e focada na sala de reuniões agora. A bela lua nova de hoje cai em aquário e ilumina a sua 11ª casa de carreira e ambição profissional, enchendo seu tanque de fogo e dando-lhe o impulso para subir rapidamente na grande escada da vida. Escusado será dizer que este trânsito não destaca exatamente o sexo, mas isso dificilmente quer dizer que você não terá nenhum nas próximas duas semanas, apenas que estará muito ocupado e se esforçando muito e possíveis horas extras para fazer um projeto decolar. Compatibilidade No trabalho sagitário Apaixonado aquário Com sorte capricórnio Sua cor da sorte hoje Ametista Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Adoramos que você queira! Tchau, tchau.